Eu quero chamar sua atenção para a matéria que a gente vai colocar agora. Três criminosos invadiram uma padaria na zona oeste de Londrina. Essa padaria, na verdade, ela fica ali na região noroeste da cidade, né? Porque a gente costuma dizer que tudo para cima da Avenida Brasília já é zona norte da cidade. Eles roubaram clientes do estabelecimento, levaram joias, celulares. Os bandidos causaram pânico. Você vai ver agora o relato de uma pessoa que estava lá no momento que isso aconteceu. Coloca na tela, Johnny. Do assalto aí hoje, eram meio-dia e 40. Parei na padaria com meus filhos para comprar o suco, para levar para a escola. Onde entrou, assim que eu entrei, entrou três bandidos atrás. E deram o vai de assalto numa mesa onde tinha quatro pessoas. Levaram, parece que uma corrente de ouro de uma das mulheres e todos os celulares. Nisso eu já peguei minha filha, mandei ela correr para o fundo da padaria. E meu filho, ao invés dele correr para o fundo, ele correu para fora. Aí corri atrás dele, porque ali é uma avenida muito movimentada. Dei um grito para ele parar, ele parou. Aí eu catei ele, mandei ele atravessar a rua assim que dava segurança. Atravessei junto com ele. Nisso os bandidos já saíram atrás da gente. Aí um deles ainda virou para mim e falou, não é nada com você não. E entraram numa rua paralela, onde acho que tinha um Peugeot esperando eles. Mas é bem doído, bem sofrimento, viu? Você saber que está com seus filhos ali, os caras armados, tudo, não sabe o que vai acontecer. A minha preocupação era a segurança deles. Onde eu mandei minha filha para o fundo e meu filho, ao invés de correr para o fundo, no desespero, ele correu para fora. Mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente.